Protestos contra o casamento homossexual em França, numa altura em que o projeto divide a sociedade. O texto já foi aprovado pela Assembleia Nacional a 12 de fevereiro, mas os opositores pedem a realização de um referendo. Se a lei com as palavras casamento para casais do mesmo sexo for aprovada, haverá tecnologia artificialmente reprodutiva. Não quero esta lei porque é uma mentira, é uma lei que distorce a ascendência. O projeto de lei que dá aos casais homossexuais o direito ao matrimónio e à adoção foi projetado para ser o primeiro passo histórico de François Hollande na reforma social. Apesar da forte oposição e protestos de rua no mês passado, que se tornaram violentos, o texto deve ser aprovado graças ao apoio de socialistas e aliados no Senado. O debate deve estar concluído a 13 de abril. No entanto, numa sociedade de maioria católica, tem contribuído para uma baixa de popularidade de François Hollande.